A estrela do ar é só acreditar que o mundo vai ver E quando estamos juntos nada pode acontecer E essa reteração que não vai valer Quando estamos juntos tudo pode acontecer E o mundo pode acontecer A estrela do ar é só acreditar que o mundo vai valer A estrela do ar é só acreditar que o mundo vai valer A estrela do ar é só acreditar que o mundo vai valer